Nossa, essa BM tá no viludinho, hein, bebê? Olha só o brilho. Então, galera, setinha, coloquei, pintei as rodas de preto e agora eu vou colocar a grade em black piano, tá? Vou utilizar aqui, ó, tá vendo essa gradezinha? Colocar ela toda em black piano. Eu vou utilizar isso daqui pra mim tá levantando, tá vendo? Pra ficar mais fácil, tem uma travinha. Deixa eu ver se aqui vai dar pra vocês verem. Tem uma aqui e outra aqui, tá? Esse modelo vai até 2011 e eu vou tá colocando essa grade todinha em black piano. Vem comigo. Tirando, né, meus amigos, de um lado, olha aqui. Muito importante você não quebrar nenhuma travinha, tá vendo? Por causa disso, né, que eu utilizo esse ferrinho. Agora aqui ficou fácil, né? Tá vendo aí que bacana? Eu vou colocar umas barras aqui também em vermelho pra ficar bem esportivo o meu carro, né? Agora aqui vai ficar bem mais fácil pra mim tá tirando essa outra grade, beleza? Como eu tô filmando sozinho, eu vou voltar depois que eu remover ela, que eu vou ter que utilizar isso daqui como eu utilizei desse lado aqui. Senta o dedo no like e compartilha pra mais pessoas. Tá vendo aí a originalzinha? Essa é a grade original, ó. Vou pôr a black piano nova, né? E tem as travas, tá vendo? É muito importante na hora de você remover. Igual aqui, eu utilizei esse ferrinho aqui, tá vendo? Cachei por dentro, levantei a trava sem precisar de tirar o pará. Aí fica assim, ó. Depois de eu ter removido, agora eu vou vir pro processo de limpar a peça, tá? Com paninho aqui. Vou utilizar auto-espelhamento, né? Uma cera do futuro. E esse spray em black piano. Vamos que vamos, bebê. Você fala já, tá? Galera, agora eu vou tirar aqui, ó. Essa peça, ela remove, tá vendo? Você pode remover ela pra ficar mais fácil pra você pintar as peças, né? Olha, tem embaixo as travasinhas. Nas laterais. E aqui, saiu, tá vendo? Essa peça cromada, ela é solta, né? Ela é encaixada nessa peça preta que eu vou tá pintando. Agora eu vou tá limpando a peça, né? Utilizando aqui também esse produto que eu gosto muito dele. Vou pôr aqui no paninho. Já peço que você curta bastante aí. Para que esse vídeo, né? Chegue em mais pessoas. E aí eu pinto a peça separada, meus amigos. Fica um serviço muito profissional. Uma grade dessa daí. Eles pedem 650 contas aqui no Brasil em black piano. E você mesmo pode fazer. Olha aí. O brilho, né? Que dá na peça. Que bacana. Show de bola, né? Agora eu vou tá limpando essa outra. E depois vou tá pintando com esse spray black piano. Tamo junto. Bora dar uma mãozinha, meus amigos. Eu dou uma mão bem de levezinho, tá vendo? Bem suavezinho, tá? Ó. Primeira mão. Bem de boa. Espero secar agora. Tá vendo? Assim que é o processo certo de pintura, tá? Pra ficar bem profissional a peça. Felipe, eu tô sem dinheiro, cara. Ah, Felipe. Eu tô sem grana. Eu mesmo quero colocar black piano. Tem esse jeito. Agora, o que que as empresas hoje fazem também personalizando o carro? Aqui. Eu tô com essa tinta top. Esse é o preto brilhante, né? Que é o black piano. Você pode economizar também, tá vendo? Eu já removi as travinhas e vou tá pintando a peça. E vai ficar bem profissional, tá? Olha aí. Depois eu vou mostrar o depois. Dei a primeira mão. Aqui, ó. Tá vendo? Tem as travinhas. Você remove, né? Essa peça preta da cromada. Pra você tá efetuando a pintura. É isso que eles fazem. E vendem uma pecinha dessa. R$650,00. E aqui eu estou gastando apenas R$16,00, bebê. Olha que economia, né? E vai ficar top profissional. Mesma coisa. Eu vou deixar aqui no sol, né? Secando, ó. A peça. Olha aí. Que acabamento maravilhoso. Olha o brilho que já deu, né? E ninguém fala que a peça foi pintada de tão profissional e perfeito que fica pessoalmente. Agora aqui, ó. Eu vou pintar essa peça nas laterais, ó. Assim, ó. Pegando. Por quê? Tá vendo, ó. Olha aí, meus amigos. Pecinha em black piano. Em cromado, né? Deixa nos comentários aí qual que você prefere. O clássico tradicional ou o mais esportivo. Olha aí. Que show, né? Vou pintar aqui agora. Vou pintar também essa parte cromada. E pôr pra secar, deixar meia horinha. Essa tinta seca super rápido. E tá colocando e mostrando vocês a finalização. Olha que bonito que já ficou, meus amigos. E olha a sujeira que está aqui. Bom, vou aproveitar e fazer uma limpeza bacana. E vai chegar pra mim. Vou tá pondo uma barra vermelha ali dentro ali, né? Que tá utilizando muito nesses carros esportivos. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Vou tá montando agora e finalizando o vídeo. Prontinho, meus amigos. Peças finalizadas. Olha o brilho que deu. Aquele resultado profissional que eu esperava, né? Olha aí. Ficou um pente, né? Dá até pra pentear o cabelo, quer dizer, né? Ficou muito top. Essa peça aqui também. Dei duas mãozinhas nela. Ficou muito show de bola. Agora eu vou tá encaixando e mostrando vocês aí no veículo. Beleza? Olha aí a qualidade, meus amigos, da peça, né? Perfeito. Agora eu vou tá aqui, né? Colocando. Olha o design que vai dar agora nesse veículo, meus amigos. Já dá pra vocês terem mais ou menos, né? Uma noção de como vai ficar bonitão, né? Mano do céu. Ficou muito brabo. Olha aí. Cê tá doido. Ficou mais bonito do que eu esperava, olha. Show de bola, né? Sequinho, tá? Passa um paninho ali pra vocês verem agora como que brilha.